Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de gostar e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. O Timor-Leste adere ao novo Tratado de Proibição Total de Teste Nuclear e a Tinan Rihunduowalo, mas betou agora o daocratifico tratado. Também o ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste, ao encontro bilateral, foi no Lais, o secretário-executivo de Organização Tratado de Proibição Teste Nuclear e a Áustria, Rory Discuti, com o novo tratado. O resultado do encontro é que a Organização Tratado de Proibição Total de Teste Nuclear se ajuda o Timor-Leste onde estabelece o Centro Nacional de Dados. O Timor-Leste adere ao novo Tratado de Proibição Total de Teste Nuclear em 2008, mas betou agora o Timor-Leste se deu gratifico o tratado. O tratado é importante para o Timor-Leste, porque ele tem muito conhecimento, que ele tem muito conhecimento, que ele tem muito conhecimento e que ele tem muito conhecimento. No dia 17 e 18 de novembro, o secretário-executivo de Siti Bitinian, Dr. Robert Floyd, convida ao encontro bilateral com a NIA e a Viena, a Austrália. O objetivo é fazer o encontro bilateral com o secretário-executivo de RACI, onde discute com o novo processo de ratificação do tratado CTB-T&E, no mostrato e explora a cooperação na PM com a Organização Nebel e estabelece o Timor-Leste. O resultado do encontro bilateral com o secretário-executivo informa que a Organização Nebel e a SEFIA se oferece para o Timor-Leste e dá dados completos para a CTB-T&E e a Viena. O exército-executivo com a instituição governamental de RACI e a Timor-Leste, o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior, o Menec RACI, o nosso secretário-executivo de proteção civil, que indicam que em pontos locais nacionais, que ele tem acesso para dados de CIRACRE. Quando o CIRACA ajudou na ITATU a estabelecer o Centro de Dados, para o CIRACA e a equipa, o CIRACA ajuda a ITATU a estabelecer o Centro de Dados da Féria. Pois se o TAB-T&E se for assistência para o Timor-Leste, ele estabelece o Tsunami Warning System, a tabela detecta cedo que o Tsunami não acontece no Timor-Leste. Ele nos ajuda também a ITATU a atender a vizinho. Sempre acontece o Tsunami, então, quando o ITATU a atender a nossa irmã, então, estabelecemos a irmã a saber a warning antes de que o Tsunami aconteça. Pois se o TAB-T&E se for assistência técnica e estabelece o Nacional de Data Center, que é o Tsunami Warning, que é o Tsunami Warning System, que é o Tsunami Warning System e que é o Tsunami Warning System. O Centro Nacional de Dados completa o Sistema de Monitorização Internacional, onde monitoriza a atividade de testes nucleares e a região e no mundo. O Sistema de Mós, ele detecta o movimento e o campo de silêncio e o movimento, a atividade de silêncio e a silêncio e a raíleta e a atmosfera. Então, o Tsunami Warning System e o Tsunami Warning System e a Baleia Baracos, nessa atração turística que é importante ter. A informação de que o TAB-T&E se for assistência a estabelecer o Centro Nacional de Dados, que é o TAB-T&E e a Baleia-Hira, mas o TAB-T&E se for assistência e o TAB-T&E, que é o TAB-T&E e o TAB-T&E e o TAB-T&E. A informação de que o TAB-T&E não tem o sistema de TAB-T&E e o Centro Nacional de Dados, que é o equipamento de instalação do Centro Nacional de Dados e o treinamento técnico nacional de Sira, que é o TAB-T&E oferecido com organização, a organização de Beboca Itá e o TAB-T&E e o TAB-T&E. Ato concretiza apoio o Sira-Nem, Ministério do Negócio Estranzeiro na cooperação, se coordena o linhas ministeriais relevantes, a tobelejá-lo parceria ou a organização tratada de proibição do teste nuclear. Equipa Cobertura, ZMN.